Um grave acidente seguido de atropelamento foi registrado na manhã deste domingo, dia 19, por volta das 6 horas da manhã, na Avenida São Sebastião, em Parnaíba. Segundo informação escolhida no local, o carro Toyota modelo Corolla estava estacionado quando o motorista do veículo Palio colidiu na traseira e arrastou o veículo cerca de 30 metros e atropelou uma pedestre identificada como Mary Julian Costa de Souza, 34 anos. A mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O motorista do veículo Palio foi socorrido em estado grave por uma viatura avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Logo após, foi conduzido para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde para atendimento médico. O dono do veículo Corolla, identificado como Júnior Costa, relatou que sempre deixa o carro estacionado no local para fazer caminhada. Sempre quando eu estou aqui, eu venho deixar meu carro aqui para me fazer caminhada, né? Eu era óbito, sou atleta também. E deixei meu carro parado lá naquele poste lá. E, cara, quando eu olhei de longe, que eu vinha caminhando, voltando, olhei e vi essa cena aqui. Cara, sem nem explicar, é assustador, velho. O cara deixou meu carro a uns 25, 30 metros de distância. É complicado, velho. Demais, dá uma pessoa, né? É juízo inesperado, né? Demais, cara, demais. O cara vai ter que arcar com tudo. Esse cara é irresponsável, velho. Irresponsável demais. O carro não tem segurança nesse ano, eu não paguei, velho. O pessoal comenta o quê? Se o motorista do outro carro estava embriagado? Cara, no mínimo, né, cara? No mínimo, para ele ter feito um negócio desse, isso aí não é uma coisa normal, né? O cara é levar o carro que estava parado a 25, 30 metros de distância e o cara ainda matar uma pessoa, né? O cara desse não estava normal. Obrigado. O Instituto Médico Legal IML foi acionado para fazer a remoção do corpo para o posto avançado no bairro Freigino. Sim, sim, veio a óbito. Ela vinha saindo do... Segundo informações, ela vinha saindo do centro do trabalho. E o carro, esse veículo Fiat Palio, colheu ela próximo ao passeio e ela veio, infelizmente, veio a óbito. E no local tinha um outro veículo, inclusive, que ele colidiu, uma Corolla. Ele colidiu e veio, logo depois, colidiu a um porte. Além de colidir a uma Corolla, logo depois veio a um porte, aqui da Avenida São Sebastião. Até o fechamento dessa matéria, não há informações se o motorista do veículo Palio estava embriagado ou o que teria, de fato, acontecido para ele ter perdido o controle da direção do veículo.